Olá, pessoa! Sejam muito bem-vindas ao nosso canal Um Botânico no Apartamento. Estamos aqui na abertura da Expo Flora 2019, aqui em Olambra. Gostaria de agradecer antecipadamente a Aida, da Revista Natureza, que nos convidou para essa coletiva de imprensa. Estamos aqui nesse espaço maravilhoso, chamado Wine Bar, produzido pelo Renato, pela Nayara e pelo Alan. Olha só que fantástico, pessoal! Literalmente, o que está acontecendo aqui é uma mostra de paisagismo e jardinagem chamada Reusar para não comprar. Estamos aqui e vamos mostrar para vocês, então, os vários espaços disponíveis aqui nessa mostra da Expo Flora 2019, aqui em Olambra. Vamos juntos? Gente, eu fiquei extremamente fascinado nessa mostra de paisagismo e jardinagem. Olha só essas coquedamas na decoração, super tendência! Você pode plantar bromélias, aráceas, suculentas, uma grande quantidade de plantas espetaculares. E a decoração? O paisagismo é fantástico nesse local! Uma grande quantidade de girassóis, amarilhos, olha só que fantástico! E essa parede de flores, então? Espetacular! E as ervas aromáticas? Olha só que interessante! Literais, jardins verticais de ervas aromáticas. Olha só a pimenta! Conhece o araçá, pessoal? Essa é uma planta tradicional do Cerrado Mineiro, que eu não pude deixar de descansar um pouco nesse espaço maravilhoso, que mistura tons nude com tons de azul. Olha só esses balanços que fantástico! Adoraria tomar um café da manhã ou um almoço nessa mesa maravilhosa, ao som das águas dessa cascata. Espetacular, não é mesmo? Literalmente, essas orquídeas mostram o glamour e a sofisticação nessa exposição. E que tal uma parede vertical na sua casa misturando samambaias e orquídeas falenópsis? Aliás, pessoal, essas orquídeas e qualquer outra não saem da moda de jeito nenhum. Vê se não dá vontade de sentar nesses espaços e descansar. Essa é a ideia, mostrar ambientes que você possa reproduzir na sua casa. E os detalhes são impressionantes. Observem a combinação desses tons de rosa nesse ambiente. Impressionante! Cadeiras, luminárias, olha só esses ripsales. Fantásticas plantas na decoração. Eu não pude deixar de registrar que a vida é da cor que você pinta. Fantástica aqui a mistura de cores nos ambientes. As plantas dão um toque especial, muito requinte e muita sofisticação. As obras de arte misturadas aos ambientes favorecem essa ideia das urban jungle, as florestas urbanas. Pessoal, para fazer a sua urban jungle, misture elementos decorativos com as plantas. Fica espetacular! A arte moderna, então, impressionante! Gente, é fantástico visitar espaços que nos mostram como devemos decorar a nossa casa. Tirar ideias é extremamente fabuloso. E que tal colocar um lago na sua casa? Olha que delícia esse ambiente! Com essa decoração em plantas em MDF, esse laguinho. Ver se não dá vontade de caminhar por aqui e meditar, descansar e desestressar. Que tal também nesse ambiente de oração? Olha que fantásticos os anjos! O São Francisco com um sino maravilhoso! Esse espaço é bastante aconchegante. Você pode descansar, você pode meditar e até mesmo fazer suas orações diárias. Um espetáculo no paisagismo desse ambiente. Além disso, encontramos obras de arte. Sim, isso era uma mistura de um ateliê com paisagismo. Gente, fiquei encantado! Tinha até os objetos de pintura dessa artista, com uma mistura de tons de rosa especialmente projetados para aquele ambiente. E aí pessoas, gostaram de conhecer essa maravilhosa mostra de paisagismo e jardinagem aqui da Expo Flora 2019 em Olambra? Lembre-se, vou deixar aí na descrição do vídeo o endereço aqui dessa exposição da Expo Flora de Olambra para que você consiga vir aqui até São Paulo para conhecer essa exposição fabulosa que acontece todos os anos aqui nessa maravilhosa cidade de São Paulo. Lembre-se de curtir o vídeo, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e de clicar naquele sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo no nosso canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e nos siga no Instagram, sempre tem coisa muito legal por lá também. Lembre-se daquilo que eu sempre digo, presentei com plantas, elas são o melhor presente. Vamos fazer todo mundo feliz! Um grande abraço para você!